É hora de samba É hora de samba A roda é de bamba Estreza é tamanha Mas hoje tem que esperar Tá bem a morena Enchendo as cadeiras Marcando o compasso Pro cantador começar Lalala Alaya Alalala 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 Caralho de samba, a roda é de bamba Tristeza é tamanha, mas hoje tem que esperar A venga morena, mexendo as cadeiras Batendo um passo pro cantador começar La, 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 la